O novo decreto do governo federal mantém a redução de 35% no imposto sobre produtos industrializados para a maioria dos itens produzidos no Brasil. Mas produtos tipicamente fabricados na Zona Franca de Manaus, como xarope de refrigerantes, notebooks, aparelhos de TV, deixam de ter a redução no IPI. Segundo o Ministério da Economia, a medida atende à decisão judicial e tem a meta de preservar a competitividade dos produtos do polo industrial amazônico, que são isentos do imposto. Com o decreto, chega a 170 os itens com imposto restabelecido. Outros itens, como geladeiras, fogões, produtos de limpeza, móveis e pneus de automóveis, continuam com a redução de 35% no IPI. Temos tido arrecadações recordes, meses após meses, arrecadações maiores que nós estamos esperando e a nossa intenção não é arrecadar mais, e sim devolver para a sociedade o imposto que eles têm pago que está nos gerando uma arrecadação maior. Essa redução, essa devolução é justamente através da redução de impostos que permitem mais competitividade, mais produtividade e fazem com que a nossa indústria tenha mais condições de crescer. Obrigado. Obrigado.